Música Ótí, tá ringy! Tá ringy, tá ringy! Tá waka! Tá ringy! Tá ringy! Tá ringy! Tá ringy! Tá ringy! Mwa kona kakikana kasa na Yo mapin kifenta Ei, like me kuita Dimana vinio etila Acona kakikana kassana, eu m'apenki penta Ela que me cuida, tui mana que não é ela Que eu shukuru, que eu shukuru a la que vale ela Que eu shukuru mama, um dia não mana, um dia não era Que eu shukuru, que eu shukuru a la que vale ela Que eu shukuru mama, um dia não mana, um dia não era No panorreria, oh my god, sou homem de sorte, sou homem de sorte Nina fura, Nina fura, Nina fura, sou homem de sorte No panorreria, oh my god, sou homem de sorte, sou homem de sorte Nina fura, Nina fura, Nina fura, sou homem de sorte Tão vinhou, tão vinhou, tão vinhou, tão vinhou Me... how we knew Oh, I got How, I got How we know How we knew How, I got How, I got How we knew Me... how we knew How, I got How, I got What? Is it? What? Daddy Mua go na kakikala kasana Yo ma pinkie fenta Ela que me cuida Mua na kikala kasana Yo ma pinkie fenta Ela que me cuida Mua na kikala Mua na kikala Mua na kikala Mua na kikala kasana Mua na kikala 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 Mua na kikala